Olá! Hoje nós vamos apresentar, nesse vídeo, um tema muito interessante, que suscita muitas discussões, muitas dúvidas, debates, alguns até muito acalorados, sobre uma questão que todo mundo, seja estudante, seja pesquisador, tem algo a dizer. Hoje, um tema delicioso. Nós vamos desfazer uma série de equívocos sobre as bebidas alcoólicas e não alcoólicas que eram consumidas na era viking. Vamos lá? Hoje, em mais um vídeo da série Cotidiano e História, onde são explorados os temas do dia a dia, de como era o cotidiano da era viking, nós vamos tratar das bebidas alcoólicas e não alcoólicas que eram consumidas durante a era viking. E vamos aqui também desfazer alguns equívocos que andam por aí, porque, infelizmente, nós aqui no Brasil ainda carecemos de traduções, de excelentes traduções, é claro, dizem bem, porque a tradução e a tradução desse material muito rico sobre o cotidiano, sobre alimentação, sobre indumentária e uma série de outras coisas que, no exterior, nós temos uma produção muito vasta, não só em línguas escandinavas, como em inglês também, por conta da facilidade da circulação desse material. Então, como esse material é difícil chegar até aqui, muitas vezes em sites, em blogs, em redes sociais, ou mesmo séries de TV, nós vamos encontrando equívocos, o que bebi, o que não bebi, ah, bebiam tal coisa, porque eu vi lá na série Vikings. Aí, quando vai no encontro medieval, que há vários, né, Brasil afora, aí se encontra essa bebida, e quando a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente percebe que essa bebida não era consumida na era viking. E aí, nós vamos entrar na questão das bebidas destiladas, na era viking não existiam bebidas destiladas, o destilador, é uma invenção posterior, mas isso já é uma outra história. Então, como pesquisar o cotidiano é uma das áreas de pesquisa e divulgação do neve, hoje, então, vamos apresentar essas bebidas para vocês. Mas, antes, lembre-se, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, faça seus comentários, e não se esqueça que vai ter uma surpresa na descrição do vídeo, hein? Muito atenta na descrição do vídeo. Vamos lá! Bebidas não alcoólicas. Nem só de bebida alcoólica viviam os nórdicos da era viking. É, senhoras e senhores, era preciso consumir bebidas não alcoólicas. Então, vamos lá! O leite, sim, o leite não servia só para fazer queijos, não servia só para alimentar as crianças, para engrossar os mingaus. O leite era também muito consumido. E bebia qual leite? O leite de vaca, porque tinha umas vacas, mas o leite mais consumido era os leites de ovinos, ou seja, o leite das ovelhas, porque as ovelhas forneciam a lã. É um leite muito forte, porque a proteína que faz a lã, chamado lanolina, quem é mais velho já deve ter usado algum shampoo de lanolina pelo menos uma vez na vida. Esse leite também é muito rico nessa proteína. Então, ele é um leite muito forte, muito gordo. O leite de ovelha e também o leite de cabra. Então, veja, nós temos três fontes de leite que eram muito consumidas, não só para a elaboração de pratos, mas também para o consumo diário. Se fervia o leite, depois da ordenha, o leite era fervido, ficava muitas vezes próximo ao fogão, num lugar aquecido para manter a temperatura. A garrafa térmica não existia, é uma invenção muito, 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 muito posterior. Então, o leite ficava ali para ser aquecido. Há várias fontes, inclusive as sagas, que vão relatar momentos onde os personagens, as pessoas consomem leite como uma bebida para matar a sede, mas também para se alimentar. Dupla função, mata a sede e alimenta. E esse leite era tomado como? Ordenhava lá a ovelhinha, ordenhava a vaquinha, a cabrinha, fervia e tomava? Muitas vezes o leite era tomado assim mesmo, fervido e já consumido. Mas, para mudar o sabor, deixá-lo com um sabor mais agradável, O leite muitas vezes era servido, fervido e posteriormente servido com algum acréscimo de sementes de ervas aromáticas, como a erva doce e sementes de angélica, que conferiam, às vezes, uma cor diferente, um tom, às vezes, um pouquinho mais esverdeado e conferiam sabor e aroma também. Então, tornava aquela bebida mais agradável de ser ingerida. Em alguns momentos também era adoçado com o mel, que conferia um outro sabor. E a água? Ah, a água também era muito consumida. Sim, os nórdicos antigos bebiam muita água. Aqueles que, por felicidade, morassem perto de uma nascente, onde a água brotava pura, límpida e própria para o consumo, uma água potável, consumiam água com mais facilidade, já que a água dessa nascente era própria para o consumo. Agora, aqueles que não moravam perto de nascentes, que não tinham essa felicidade de ter essa fonte de água perto, também consumiam água. E consumiam água da onde? Da chuva, sim. A água da chuva era muito armazenada. Não se desperdiçava a água. Existiam recipientes de madeira próprios para o armazenamento da água e para o seu consumo. Então, essa água de chuva, que era armazenada, era fervida, era utilizada para a preparação de muitos alimentos e era, depois de fervida, também armazenada e utilizada para o consumo, para matar a sede. E, inclusive, a água de chuva também era muito utilizada para a alimentação dos animais. Outra bebida não alcoólica, muito consumida, só que aí na área da Inglaterra, que também é uma bebida de origem danesa, a gente não pode esquecer que aqui nós estamos tratando especificamente dessas bebidas danesas, não é? Essa bebida era muito consumida na área da Inglaterra, durante a era viking, foi levada para a Inglaterra, é claro, pelos daneses que chegaram por lá. É uma bebida não alcoólica, por incrível que pareça. O nome dessa bebida é Elnog. Ficou curioso? Ficou curiosa? Sem problema nenhum, vai lá na descrição do vídeo que você encontra a receita e pode fazer. Dica, bebida de inverno, porque nesse calor que está fazendo e, posteriormente, em outros calorões que virão ainda, ela se torna uma bebida um tanto quanto desconfortável de ser ingerida, porque ela é uma bebida quente. É uma bebida muito energética, que as pesquisas apontam que seria uma bebida tomada logo pela manhã, porque ela é muito energética devido aos ingredientes que vão nela. Então, ela é uma bebida à base de cerveja. A cerveja que os pesquisadores, principalmente o Daniel Serra, pesquisador sueco de Arqueologia Experimental da Alimentação, e a grande referência hoje para esse campo de pesquisa, utiliza é a cerveja tipo Gels, que seria a cerveja que nós temos atualmente, que mais se aproximaria dessa cerveja danesa produzida na área do que hoje nós conhecemos como Inglaterra. Ela é uma bebida à base de Gels, gemas de ovos, não eram utilizadas a clara, somente as gemas, e mel e sementes de ervas aromáticas, como eu já citei, sementes de erva doce, sementes de funcho, sementes de cerefólio e sementes de angélica, que aqui, para nós no Brasil, muitas vezes é uma planta meio difícil de se conseguir, mas lá era praticamente uma planta nativa. Então, essa bebida, que era preparada, adoçada com mel, com as gemas, em alguns momentos, lembra o que nós temos hoje ainda, que é a gemada, que também mistura vinho do porto e que é tomada no inverno quente. Então, essa bebida, tomada quente, ela era aferventada, então o álcool da cerveja totalmente evaporava. Então, se torna também uma bebida não alcoólica, que era consumida por crianças, por adultos e por idosos, sem distinção nenhuma, como uma bebida que saciava a sede, mas também alimentava e dava energia para começar as tarefas diárias. E agora, vamos adentrar a esse lado mais instigantes e com infinitamente mais equívocos, que se trata das bebidas alcoólicas, que é uma série de questões religiosas, míticas, literárias, cotidianas, etc, etc, etc. E, por isso mesmo, causa uma série de equívocos e hoje nós vamos tentar e vamos conseguir esclarecer de vez esses equívocos. Primeira bebida alcoólica consumida ali na Era Viking pelos daneses, que era o vinho. O que é o vinho? Vinho é a germanização da palavra latina vinho. Vinho, que é o nosso vinho, que para nós fica mais próximo do latim, porque o português é uma língua na latina. E eles consumiam vinho. Ah, mas eles quem? Era todo mundo que consumia vinho? Vamos esclarecer tudo isso. O vinho entrava em terras dinamarquesas vindo ali de uma produção que era feita no Reno, que até hoje se conserva, embora hoje já tenha alguns outros problemas por causa de seca, mudanças climáticas. É uma região produtora de vinho. É uma região vinícola. Aqueles maravilhosos vinhos produzidos na margem direita do Rio Reno e outras produções ali circunvizinhas a toda essa região vinícola. E vinham também da região que hoje nós conhecemos como a França, que tem vinhas plantadas ali desde a época do Aníbal. Então, bem, bem, bem distante. Toda essa produção vinícola que era transportada em barris de pinheiro entrava aí na Dinamarca, pelo sul da Dinamarca. Só que temos um grande problema. A produção vinícola da época não era como a produção vinícola que nós temos hoje. Portanto, essa produção era uma produção cara, que também era encarecida pelo transporte, que chegava ali por Hedby e ia subindo até chegar em outros lugares ali da Dinamarca. Esse vinho que vinha do Reno, que vinha da região ali da França, era consumido pela elite, da elite, da elite, devido ao seu elevado preço. era um vinho que ficava com uma graduação alcoólica ali de mais ou menos 10%. Então, não era um vinho tão forte, era um vinho com uma graduação alcoólica boa, razoável. E ele chegava para essa elite que consumia esse vinho. Nós temos ali a região do Lago Tsui, na Dinamarca, aonde foram encontrados resquícios que existia uma vinha ali, que era plantada uma vinha próxima ao Grande Salão, que provavelmente essa vinha ali alimentava a produção vinícola, que devia ser muito pouca, porque foi encontrada uma vinha e é preciso muita uva para se produzir uma grande quantidade de vinho. Portanto, essa vinha ali na região do Lago Tsui era para alimentar, para suprir uma parte da necessidade de vinho desse grande salão que existia ali. E a gente também não pode esquecer que o vinho, ele é da elite, porque nós temos uma fonte que vai nos apontar para isso, que é o Griminismolo, que vai explicar assim, o Din só se alimenta de vinho, portanto, o vinho não é, em hipótese alguma, para todos. O vinho é para os poucos e principalmente para os bons que podem pagar o seu elevado preço. E agora nós vamos chegar nela, na bebida alcoólica mais consumida, a que estava no gosto de todos. Do mais, mais pobre ao mais, mais rico, todos eram consumidores dela. Cada casa produzia a sua, da mais fraca à mais forte. Sim, é ela, a ul, a cerveja. E como é que era essa cerveja que todo mundo consumia? Criança consumia cerveja, velho consumia criança, grávida consumia cerveja, guerreiro, doente. Todo mundo consumia cerveja que era feita, produzida na sua casa. Os daneses herdaram esse hábito de fazer cerveja, consumir a cerveja, das antigas populações germânicas que andavam por aquela região. A cerveja era um fermentado, do malte, do trigo, ou da cevada, ou de uma mistura desses dois grãos. Porque a gente tem que ver que não existia essa produção extensiva que nós temos hoje. Muitas vezes, o trigo, que tinha que ser usado para fazer a farinha, para fazer o pão, para fazer cerveja, a cevada também. E muitas vezes, tinha que se misturar os grãos para poder ter a produção do líquido. E esse fermentado, do malte, de trigo e de cevada, era acrescentado ervas para conferir cor, sabor e, principalmente, ajudar na conservação. Então, eles colocavam lá mil folhas, murta do pântano, cascas de carvalho, cascas de tronco de pinheiro, bagas de zimbro e colocavam também lúpulo. É, senhoras e senhores, o queridinho lúpulo aí, já estava presente na cerveja também. Não só para conferir esse sabor mais amargo, mas também como conservante da bebida. porque muitos desses temperos, né, vamos chamar assim, que acrescentam sabor, muitas vezes, também vão conferir a conservação. Usavam também o alecrim e uma série de outras ervas aí, artemísia, todas eram misturadas ali e era feita a ouro consumida ali por todas as pessoas. Então, cervejas mais fortes eram guardadas, assim, para uma ocasião mais especial, uma festa, uma grande celebração. A cerveja cotidiana, ela era mais fraca, ela tinha um teor alcoólico entre 3 e 4 graus. Então, ela era consumida muito diariamente. Todos acabavam tomando essa cerveja e a gente também tem que um ponto bem interessante, ela é muito calórica também. Então, ela era como bebida, matava a sede, mas ela também servia como alimento. E mais uma vez ressaltando, eles já utilizavam o lúpulo nessa cerveja que era muitas vezes importado, que ali nessa área danesa muitas vezes o lúpulo não era produzido. Então, eles importavam o lúpulo de outras regiões, como na Alemanha, e entrava ali pelo porto de Hedby, que era um grande entreposto comercial de produtos vindos de lugares muito distantes e trazendo sempre produtos novos, as novidades. É, guardadas devidas proporções, muitas vezes Hedby devia ser a 25 de março ali, sempre cheio de novidades, porque vocês sabem, se não achou na 25, não acha nem no Google. Então, se não achava em Hedby, é porque não tinha mesmo. e aí é interessante a gente ver essa questão dessa cerveja na área danesa, que às vezes a gente acha as populações germânicas, as danesas ali da Arávia que tomavam cerveja. E é aí que a gente se espanta. O vestígio mais antigo de cerveja é datado de 1370, não depois de Cristo na Idade Média. antes, lá bem distante na Idade do Bronze. Então, para vocês verem como o consumo da cerveja na área danesa é bem antigo. Se a cerveja era popular e a queridona de todo mundo, vamos agora falar do amadinho, do queridinho, da menina dos olhos de todo festival medieval, de todo encontro recreacionista, que é o Hidromel. Hoje, o Hidromel está muito popularizado. É possível encontrar Hidromel até para vender em grandes redes de supermercado. Você já encontra naquela seção de bebidas especiais Hidromel, tanto produção nacional como produção internacional, fora os vários produtores que vendem por e-commerce o Hidromel, tanto aqui no Brasil como lá fora. Então, hoje nós temos marcas já consolidadas no mercado dessa bebida. Mas, voltando para a área danesa da era Viking, que é o tema do vídeo, nós não tínhamos produção extensiva de Hidromel. e um grande equívoco que muitas vezes a gente topa por aí. Ah, foram os Vikings que inventaram o Hidromel. Bom, equívoco de Viking, a gente nem vai entrar aqui que Viking não é etnia, não é, não é, é profissão, mas não é etnia. Isso é uma outra história. Eles não inventaram, os nórdicos antigos não inventaram o Hidromel. O Hidromel é uma bebida que existe desde a antiguidade, grafada, não é? Nós já temos lá a Ilíada, a Odisseia e outros poemas lá da Grécia que já vão falar de Hidromel. Só que acredita-se que antes disso já existia Hidromel, que até os mesopotâmicos consumiam Hidromel. E talvez até na pré-história, algo que ainda está para ser descoberto. Mas os nórdicos antigos, sejam os daneses, os suecos, os daneses da área inglesa, não, não, de jeito nenhum, de forma alguma, foram os criadores dessa bebida. Eles eram produtores e consumidores dela, mas jamais os inventores. Esse Hidromel produzido pelos daneses e pelos outros nórdicos era uma bebida que chegava até uns 10 graus 10 graus alcoólicos, porcentagem de 10 graus e eles utilizavam mel silvestre, porque a apicultura extensiva na área escandinávia a partir do século XIII, tá? Antes eles utilizavam o mel silvestre. Portanto, tinha que ficar caçando aí onde é que as abelhas tinham feito a colmeia delas pra pegar Hidromel. Então, se você tem que ficar caçando aí o hidromel, o mel aí nas colmeias que estão em ocos de árvore, que estão em lugares mais escondidos, a gente percebe o quê? A produção era pequena. Mais uma vez a gente remota lá pro vinho, pro vinho, para poucos e poucos. e o hidromel, que há várias fontes, que o Odin fez o roubo lá do hidromel, o hidromel da poesia, os deuses bebem hidromel, mas por conta dessa raridade, ele vai ser uma bebida que tem um caráter religioso. Ele era utilizado em rituais, ele tinha os cornos específicos para esse hidromel ser consumido, para ele ser ofertado aos deuses, não é? Então, nós temos todo esse caráter religioso, essa sacralidade, é uma bebida sagrada, o Odin, que foi quem roubou o hidromel, quem oferta para os deuses, então, o hidromel, devido à sua raridade, à sua não facilidade de encontrar o ingrediente principal, que é o mel, ele vai ter toda essa aura sagrada em torno dele, e ele vai ser consumido em ocasiões muito, muito, muito especial, e vai ser também utilizado majoritariamente para celebrações religiosas, mostrando para a gente o caráter raro e, portanto, sagrado que essa bebida contém, diferente do que é hoje, que ele é muito consumido. Então, quando você for tomar hidromel, uma das coisas que nós temos que ter consciência, o hidromel não tinha para vender no supermercado, não chegava pelo mercado livre, pelo correio na sua casa, ele era difícil de fazer, difícil de ser encontrado, e, portanto, ele era tomado com parcimônia e mais dedicado para celebrações religiosas. E a nossa última bebida alcoólica é uma bebida pouco conhecida e que é, infelizmente, muito confundida com a ole, que é a cerveja, mas não é ole, ela é a biore. Biore é um fermentado alcoólico com um teor alcoólico muito pesado, muito forte, de 16, chegando até 22 de porcentagem alcoólica, então, ela é uma bebida forte, em se tratando de um fermentado, porque aí os destilados já é um outro patamar, como não existiam destiladores, existia os fermentados. E o que que é esse biore, que é confundido com a cerveja, que fermentado é esse? É um fermentado a base de água, claro, mel, e não é mil, não é hidromel, e muitas frutas. E que frutas eram essas? As frutas de bagas, como os mirtilos, as framboesas, as amoras, podendo ter ali cerejas, que eventualmente eram colocadas ali, de todas essas frutas de baguinhas, pequenas, que eram encontradas de forma silvestre, que eram colhidas, eram esmagadas e misturadas com a água e o mel, e era feito esse fermentado alcoólico muito forte. Pela dificuldade de se encontrar frutas silvestres, porque elas perecem muito fácil, um dia você chega, ai que lindo esse pé de mirtilo aqui, todo carregado com esses mirtilos maravilhosos e maduros, então você tinha que ir lá colher tudo rapidamente, porque talvez no dia seguinte os mirtilos todos tivessem caído, ou você tinha vindo alguém ou algum animal e comido esses mirtilos e não tinha mais, o mesmo acontecia com a groselha, com a framboesa, com a amora e com a cereja, então são frutas que elas tem que ser coletadas muito rápido, e às vezes existe um pé de mirtilo aqui e alguns outros quilômetros existiam outros, não era uma plantação extensiva de mirtilos como nós temos hoje e nem tinha caixinha plástica de mirtilo para vender no supermercado porque não tinha supermercado, então eles tinham que ser coletados devido a essa perenidade, eles tinham que ser postos para fermentar, o mel também era muito raro, então o biôr, esse fermentado forte, ele é uma bebida sagrada, ele é uma bebida para ser utilizada em rituais, diferentemente do hidromel que era servido em cornos grandes, o biôr era servido assim, nesses copos pequenos porque a sua produção era pequena, então essa aqui é a é uma réplica que foi encontrada em ribe feito de cerâmica, essa aqui é uma tacinha para se tomar biôr e o biôr vai aparecer em várias fontes como no abismal que é onde vai nos dizer assim biôr para os deuses, ol para os homens e mil para réu então como o biôr aparece em primeiro e ele é dedicado aos deuses os homens tomam? claro que tomam mas ele é principalmente utilizado em situações religiosas em situações sagradas para realmente brindar e oferecer aos deuses devido a sua raridade de ingredientes a sua dificuldade no preparo e principalmente a quantidade reduzida porque é uma coisa você fazer o malte do trigo que depois o bagaço do trigo vira pão vira biscoito vira um monte de outras coisas as frutas que foram fermentadas no seu bagaço então não serve então para os deuses o que há de melhor pior para réu que é um outro mundo o hidromel que também é raro também é difícil agora para os homens mundanos viva a ouro que é a cerveja então hoje foi nesse vídeo nós fizemos essa explanação desfazendo os equívocos e apresentando as bebidas não alcoólicas e as bebidas alcoólicas para ir desfazendo os equívocos então muito obrigada por ter assistido não se esqueça de ler a descrição do vídeo que tem a receita dá para fazer se você mais uma vez ainda não assinou assine o canal ativa o sininho e deixe seus comentários e até o próximo vídeo tchau